Não quero me fazer derrogado não, mas até um tempo atrás ninguém sabia onde ficava Penedro. É verdade seja dita, foi nessa vilinha pobre aqui, que todo mundo ficou conhecendo Penedro. O pessoal tá aqui o tempo todo, um monte de turistas, mas vai chegar um momento que eu vou cansar, vou envelhecer e vou querer levar uma vidinha simples, né gente? Vou querer descansar lá em Paris, Estocolmo, Dubai, meu jeitinho de ser. E essa vila tá cheia de talentos escondidos, tá mais que na hora da gente descobrir quem são. Ei, vila! Deixa eu dizer um negócio a vocês, eu tava vendo aqui o papai ligou o rádio, numa raiva de Arapiraca, dizendo que vai ter show de talentos lá. E me diga uma coisa, por que que Arapiraca? Aqui do lado vai ter show de talentos e aqui em Penedro que tem um monte de estrelas, quer dizer, tem umas apagadas, mas a gente deixa tudo na constelação pra dar volume. Vamos fazer um show de talentos aqui da vila. Ai, fiquei animado agora, sério? Vai, chama todo mundo, tá todo mundo no grupo, quem não tiver vai colocando aí. Vamos fazer o show de talentos da vila. Vila show! Vamos fazer o show de talentos da vila. Vila show! Pronto, boa ideia, meu irmão. Não, porque nunca mais teve esse negócio de show de talentos aqui. E a gente já vai se apresenta, né? Não é como o que a gente vai fazer, cantar ou dançar. Dançar, né? Porque cantar a gente não sabe. Ah, vou querer participar desse show de talentos, vou juntar aqui umas meninas dançarinas pra mim, que eu vou tocar, que eu toco muito bem. Ah, vou querer participar. Coloca meu nome aí, meu querido, viu? Bota a Gilzona aí, que a Gilzona vai arrepiar, vai botar pra descer. Gente, brilho, eu sei que a galera da Vila aqui tem com força, viu? Brilho nós temos agora. A voz pra cantar, tem que ver isso, viu? Pra passar vergonha lá. Pronto, viu, Gilzona? Já vou avisar aqui as correntes, porque você sabe que a gente arrasa, né? Já vou preparar uma coreografia maravilhosa. Acabei de acordar, ainda tô com remela no olho aqui, mas já topo, viu? Já topo. Já vou reunir minhas bonecas e a gente vai causar. Já topo. Mais um prêmio. A gente vai se esforçar, vai ensaiar, vai apresentar. Vai ganhar dinheiro. Esqueçam prêmio, sabe? Vou pegar um troféu bonito pra vocês guardarem na estante de casa, entendeu? Que já é prêmio suficiente. Ganhou na Vila, certo? Depois vende no leilão, que eu sei que vocês são péssimas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Faço o seguinte. Cabelo Maxwellzinho. Consiga um carro de som. Sabe desse carro de som que a gente fica mandando divulgar na cidade toda? Entre dentro deles e vão lá divulgando, chamando o povo pra participar. Pra gente colocar gente da Vila e gente de fora. Pra dar a inclementada. Mas é importante que o pessoal da Vila ganhe, certo? E outra coisa. O resto do pessoal vai colar cartazes, viu? Pega uns cartazes, cola nas esquinas. Vamos fazer acontecer. Eu vou aproveitar que eu já trabalhei na rádio e vou passar lá. Vou convidar as pessoas. Eita. Ó, vou fazer o seguinte. Precisa de um jurado, né? Porque eu posso apresentar esse jurado também. Já sei. Já sei o que eu vou trazer. Deixa comigo. Vou conseguir um jurado famoso. Menino, o Carlinho sempre fono, né? Não quer dar dinheiro. Só um troféuzinho. Pelo menos o troféu tem que ser de ouro, né? Porque eu derreto, meu amor. Faço várias joias. Volta, Zalé. Fica que eu gosto de você, né? É. Vou mandar um vídeo pra ele. E aí, Fiuk? Como é que você tá, meu querido? Tudo na paz? Tô mandando um vídeo pra você que seu telefone tá fora de área. Deixa eu dizer uma coisa. Você topa ser jurado da vila? De um show de carogos que a gente vai criar aqui? Seria bem interessante se você viesse, certo? A Madalena é muito fã do seu pai. Então, assim, seria também um presente pra ela, apesar dela não merecer. Então, se der pra você vir falar comigo pra gente organizar, viu? Por favor, vem. E aí, Carlinhos? Como é que você tá, seu lindão? Tudo bem? Poxa, valeu pelo convite. Pior que eu não vou conseguir, porque... Brincadeira! Vou sim, com o maior prazer conhecer a vila mais famosa do Brasil. Vou sim. Pode contar comigo aí. Agora meu celular já tá ligado. Próxima mensagem que você mandar, eu vou ver, tá bom? Beijão e até já. Vila show, né, gente? Agora eu fico me perguntando se Madalena inventa de fazer balé, entendeu? Se mamãe resolve cantar. Vai se tornar um show de horrores, sabe? E a vergonha que vou passar pro Brasil inteiro? Lucas, mas o quê? Fazendo o que aí? Calma! Que irmão nós sinto nessa? As Bonecas Fantásticas! Não, vai ser boneca aqui não. Deixa ela aqui. Pega aí! Pega aí, pessoal! Pega aí, pessoal! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Que boneca fantástica! Casada, palhaçada! Saiam! Vamos participar, sim, que eu quero ver essa performance das... Tá tudo bom? Tudo bem? Quer fazer o quê? Eu vou fazer uma performance, Sashé Way. Faz de repente ver. Conheço Sashé, 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 Sashé Way, Sashé Way. Você consegue fazer ainda ir até ali? Consigo sim. Faz até lá. Sashé, Sashé, Sashé. Pode ir até lá. Obrigado. Tá descansificado antes de começar, viu? Calma, Pablo. E as correntes, é? E as correntes aqui. Nós somos as correntes da Vila. Mais uma vez. Nós somos as correntes da Vila. Tá. Vamos participar, sim. Correntes Mariadas, né? Pode ir. Pode ir. Isso. Como é mais uma vez? Passa pra me ver. Nós somos as correntes da Vila. Pronto, gente? É o seguinte. Eu trouxe o artista aí. Receber ele daquele jeito que a gente sabe. Ele é muito famoso. Os pais dele mais famosos ainda, entendeu? Vamos lá receber. Ah, vem. Vai devagar, sem amassar o rapaz. É a badalena. Primeiro a correr. Vai com a badalena aí. Vai com a badalena aí. Tio, pode descer. Ei, gente, aqui. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer, tudo bem. Vem embora, vem pra cá. Eu amei o cabelo dele enroladinho. Achei tão diferente. Branquinho, assim, bonito. Um perfume diferente. Uma boquinha de cereja. Você reparou pra boca foi também? É, ele é boca de atrito. Fiuk, é o seguinte. Todo mundo que vem aqui tem que deixar a marca aqui. Não é, gente? É. Então, preparamos aqui. O quê? Tem um... É. Parece uma lápide porque é mal feito mesmo, mas não é não, viu? É só pra botar a mão. Muito bom, muito bom. É só pra botar a mão, viu? Empurra a mão ali pra eternizar aí. Aí. Mas é o seguinte, vamos voltar lá pro show de calores porque vai começar a maior bagaceira que esse programa já viu porque eu tô sabendo que tem várias pessoas aí que montaram números incríveis e outros nem tantos, mas o Fiuk veio pra cá pra julgar junto comigo e Madalena. Cadê Madalena? Tô aqui. Tô lá atrás agora. Tô aqui. Porque eu também, é o tempo que der. Todo mundo pra lá novamente. E já acompanhou ele. Não precisa não, minha linda. Vai trocar de roupa, trocar de roupa 15 dias. O cabelo dele é igual o meu, cachadinho. Eu acho que somos almas gêmeas. Eu adorei o clima da Vila. Eu já conhecia, né? A Vila tá muito famosa, mas a galera me acolheu muito bem. Tô me sentindo muito bem aqui na Vila. Tô adorando, inclusive. Carne e unha, alma gêmea, bate forte o coração. Cantades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Oi, Vila! Boa noite, senhoras e senhores. Muito bem, obrigado por todos estarem aqui. Estamos recebendo aqui nosso ilustre presença. Fiuk! Até fiz um belisma na voz no final, tá? Nossa jurada que tá aqui com a gente há 215 anos, fundou a Vila. Maria Madalena, salva de palmas. E lembrando que eu estou aqui apresentando esse programa, mas eu estaria ali também como jurado. Tem personagem da Vila que vai se apresentar aqui também, mas tem personagem de fora que a gente abriu vaga. Mas eu tenho certeza que o troféu vai ficar pra Vila. Eu não é? Eu gostaria de chamar eles. Dupla João Nezo, por favor. Boa noite, pessoal! Nós somos a dupla João Nezo. Viemos aqui mostrar o nosso talento. Cantar uma música aí de criança negra. Foi sucesso, sempre sucesso, sempre. Então é mostrar aí pra essa galera aí. Cheia de mania, toda nervosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Pois esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar. Essa barra é gostar de você. Então me ajude a segurar. Essa barra é gostar de você. É só isso, viu? Obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu! Valeu! Sensacional, sensacional. Obrigado! Eu achei o João Nezo sensacional. Que carisma é esse? Que carisma é esse? Agora a gente já tem ali. Já dá pra dar uma nota, mas a gente não pode falar a nota ainda. Sem querer eu levantei um 10 aqui. Ops! Foi sem querer. Muito bons, muito bons. O que você achou, Madalena? Eu tô muito gostada, né, Cris, sereno. Mas foi boa. O que é o caso aqui, Madalena? Mas a música dele foi boa. Vamos colocar o caso aqui na Madalena. Ó, ó, coisa boa. Eita, que gentileza. Que gentileza, Madalena. É um dia entre, mano, hein? Nós somos as bonecas fantásticas! Bom, nós acabamos de chegar de uma turnê internacional. Então, as bonecas, acabou de chegar de uma turnê internacional. Viemos correndo pra vila. Estamos agradecendo esse convite, né, meninas? Isso mesmo. Vale ressaltar que eu fiz parte do balé do Michael Jackson. É as bonecas fantásticas! Boa noite! Essa música é um parabéns especial para o aniversariante da noite, Fiuk. Gente, aniversário de Fiuk, hoje é meia-noite, viu? Hoje é um dia especial Eu te dou um presente Você não viu nada igual Olha que menino que dos anos você tem Sei que cê tá lindo e merece parabéns E eu digo Hummm, o clima tá gostoso Hummm, eu vou comer seu bolo Hummm, seu palácio o vento inteiro Tem bolo pra tu e vou no meu país Rá, 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 timbu É pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique. Te dou parabéns, buntum-parabunda No meu aniversário não vi nada dessa putaria aí na coisa. Parabéns, não me mandaram. Uma brincadeirinha dessa assim, a gente vai dizer que é ruim, né? Parabéns, não é? Eu acho que quando você faz as coisas de verdade, não tem jeito. Pega as pessoas, contamina todo mundo. Então, eles entraram aí com o coração lá em cima, dançaram horrores. E, claro, fizeram uma homenagem pra mim. Já fiquei ali mais molinho. E aí, claro, né? Que, poxa, não tem como achar ruim. Achei muito bom. Vai ser difícil aí de dar nota, porque o pessoal tá surpreendendo. Então, é muito bom. Bom, eu adorei as bonecas do cão. Justamente. Entendeu? Eu achei um puxa-saquismo sem tamanho delas. A minha nota realmente não vai ser 10. Porque eu não tenho... No meu, eu que tô aqui convívio. Que dou coisa... Dou modis. Eu ajudo ali com as coisas. Quando adoece, não é, Madalena? E nunca me fizeram parabéns. Muito menos o parabunda. Entendeu? Porque eu achei uma falta de respeito. Assim, da minha nota... Eu, por mim, já desclassificaria agora, Madalena. Porque é falsa. Entendeu? Porque o filho dela está lá dentro. O dela achou o máximo. Entendeu? Quem é os próximos, hein? Estressei. Quem não tá enxergando? Oi. Você tá ficando... Eu repete. Ah, você tá continuando, eu não entendi quando era pra falar. Eu tô enxergando. Tem alguém aqui? Tem alguém ainda? É que o povo entrou louco. Eu acho que tem, mas eu vou dançar de novo. Eu pensei que eu já vi de tudo, mas o Homem-Aranha fazendo o passinho. Eita. O que foi que me incomodou no Homem-Aranha do passinho, Madalena? O que ela tá demorando demais. Pensei que é coelho da Páscoa, lembra tanto ovo, né, menino? Eu achei tanto ovo pendurado. Foi top. Dançar pra eles foi a coisa melhor do mundo. Sei lá, eu nem sei se eu tô existindo aqui. Nem sei pra onde eu tô vendo. Eu não tô vendo quase nada, mas eu tô gostando do que aconteceu. Foi uma energia muito top aqui hoje. Essa vila é maravilhosa. Tô chorando aqui, sério. Valeu aí, galera. Você que ama aí, galera? É que não dá pra enxergar quase nada aqui, por causa da máscara. Se um dia você descobrir o que é o amor... Pode sair. Vai saindo, viu? Mas só isso, né? Nós somos a Banda da Vila. Essas aqui são minhas duas dançarinas, figurante e branca-diva. Lá atrás é o meu percucionista parrudo oficial. E eu sou a Cassinha, a cantora e a compositora da banda. Boa noite a todos maravilhosos. A turma da Vila chegou. Com Carlinhos Maia comandando a turma toda. Com Carlinhos Maia comandando a turma toda. A brincadeira dela foi boa, né? Obrigada, dona Madalena, obrigada. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Uma salva de palmas pra ela, maravilhosa. Maravilhosa. É isso aí, toda gostosona. Chegou aí, mostrou o que veio fazer, entendeu? Periba nele, papai. Solta esse doce, moleque. Ela mostrou muito potencial, né? Bota o pequito pra dentro, lindona. Sai um pouco aqui em cima. Isso, Tami, 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 Tami. Vai, Gilzona. Isso, vai até o chão. Você não cansa. Pode sair, Gilzona. Foi maravilhoso. Eu vou pedir pra que grite, tá? Eu levantei as mãos. Quem merece o primeiro lugar, tá ok? Gilzona merece... A banda da Vila. Você perdeu, minha linda. Por favor, Fiuken, traz o troféu pra banda da Vila. Calma, isso. Muito bem, tô feliz demais. Olha aqui o troféu. Olha aqui, o troféu. Olha aqui, o troféu, o troféu. Isso, tá bem, o que é isso? Calma, menina. A tua da filha levou. Amamos, amamos. Amamos, gente.